Política, às vezes, para o jovem, ela é muito vertical. A gente vê o político como um cara que nunca vai encostar numa quebrada. Eu sei que é difícil se interessar por política, mas isso tem uma forma de ser mudada. E quando o Lula vem aqui, vem conversar com todo mundo, ele mais ouviu do que falou, tá ligado? Isso foi importante. E acho que o Lula fazer isso é um diferencial enorme e é o que a gente precisa aí para todas as comunidades do Brasil e para o Brasil inteiro. A ideia que vim aqui era a ideia de conversar com vocês sobre a importância da juventude participar do processo eleitoral. E hoje, no discurso dele, ele disse que a gente também pode ocupar os lugares onde ele está. A gente pode ocupar os lugares de poder. Nós não vamos ficar só nas periferias. Nós nascemos para crescer, transformar e ir para o mundo. Se um cara que passou tudo isso chegou a presidente da república, onde é que vocês podem chegar? Não tem limite! Se você é uma pessoa politizada, se você é uma pessoa que quer mudar o país, se você quer melhorar a comunidade onde você mora, se você quer mudar a escola onde você mora para dar a ela mais qualidade de educação, se você quer mudar a sua cidade, você tem que participar. A nossa voz só vai ter força se a gente tiver força dentro das urnas. Então, tirar o título e votar e ter a oportunidade de escolher quem vai nos representar é muito importante. Então, nós que somos jovens, periféricos, negros, temos que estar nesse ponto de decisão tão importante para o país. A gente sabe que está difícil e o único jeito, mano, de mudar isso é votando, velho. É o jeito mais fácil, é o caminho que está ali, é o caminho possível. Então, mano, só depende de você tirar o título e fazer isso acontecer e ser Lula de novo e a nossa quebrada poder ser mais feliz, tá ligado? Agora é sobre o fim do governo Bolsonaro e o começo dessa nova gestão do Luiz Inácio Lula da Silva junto com todo mundo dessa quebrada. Obrigado.